Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e eu estou aqui de volta para trazer para vocês mais um unboxing. E um unboxing para um produto de um aparelho que já está há um bom tempo no mercado e que é amado por todos nós que gostamos de videogame. Galera, hoje eu vou trazer para vocês um unboxing de um controle de PS2. Está aqui, eu comprei ele aqui, está aqui na minha mão. Na realidade eu até reembalei ele porque eu falei, não, eu vou compartilhar isso aqui com a galera. Galera, esse controle eu comprei porque foi uma indicação de alguém aqui no YouTube. Não vou deixar link na descrição nem nada do tipo. E eu comprei porque, assim, falaram bem e eu estou com um projeto. E o que chama esse projeto? Esse projeto chama Em Busca do Melhor Controle de PS2. Só que vai ser num nível do-it-yourself, ou seja, vamos fazer nós mesmos. Eu quero um controle que seja sem fio, esse aqui é, só que ele tem a mesma experiência de um controle fiel do PlayStation 2. E que ainda mais, que seja recarregável. Então, eu vou explicar muito mais isso num próximo vídeo, tá? Mas vamos ao que interessa que é o unboxing e o hands-on dessa belezinha, tá? Hoje vai ser um pouco improvisado porque eu estou sem a segunda câmera, infelizmente, né? Então, galera, esse aqui é um controle, esse é o controle da Knut, tá? Esse daqui é o modelo 403.2, tá? Ele é 4 em 1. Por que que ele é 4 em 1? Porque ele serve no PC, no PS2, no PlayStation 3 e serve com Android, tá? Então, é simples. Então, vamos lá, eu vou abrir ele aqui, ó. Aqui, vocês veem que logo a gente já viu o controle, fala que ele é sem fio, fala que ele funciona em 2.4 GHz, tá? Atrás, nós temos aqui todo o descritivo do produto, dos lados, nada, certo? E embaixo, também nada, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Cara, é bem simples, eu não paguei caro nesse controle, acho que foi... Foi 50 reais, tá? Eu não ganhei isso aqui, se alguém achar que eu ganhei. É muito simples, ó. Puxou o controle aqui, ele vem... Pelo menos era pra vir. Desgraçado! Aí, vou. Boa, veio. Dentro da caixa não tem mais nada, só tem um cartão e um disco, caso você precise colocar ele pro PC, tá? Pra instalar os drivers e tudo mais, pra ele ser compatível, né? Já logo quando a gente tira, a gente vê aqui ele, cabos e o receptor, e atrás, nada, certo? Vamos lá, então, eu vou tirar aqui, ó, pra vocês verem, né? A gente tem o controle já logo de cara, mas vamos pelas partes de cima mostrar o cabo e o receptor, tá? Galera, primeiramente, cabo de carregamento, ó. Ele é USB convencional e a outra ponta é a mesma ponta de carregamento do controle do PS3, tá? Junto aqui, a gente tem o receptor que nós vamos usar no PlayStation 2. E aqui, cara, é um USB muito grande, velho. Olha isso. Esse aqui é o USB que a gente usaria pra colocar no controle. Pro PlayStation 3, se eu não me engano, ele funciona com o próprio Bluetooth do controle, tá? Porque ele também é Bluetooth. Se não, é só a gente conectar esse daqui no PlayStation 3 e fazer o teste, tá? E vamos ao controle agora. Agora, galera, esse aqui é o controle, ó, pra vocês verem. Ele tem uma construção bem legal e uma coisa que eu já tô pegando aqui, eu já tô sentindo, ele é leve, tá? Aqui você tem a função de liga e desliga. Deixa eu ver aqui. Aqui ele tava, ó, aqui ele tá ligado, procurando pareamento, certo? Aqui é a conexão pra você fazer o carregamento dele, certo? Botão Home de qualquer PlayStation 3 e PlayStation 4 que a gente tem conhecimento. E de resto, ele funciona como controle normal. O que eu já vejo aqui, cara, é que os botões dele são bem rígidos, tá? Diferente de outros. Mas a pegada até que é legal. É bacana e o controle é bem leve pra ser um controle sem fio, cara. Tô, olha, tá lá pra você. Perflecto, perflecto. Galera, vamos a um rápido hands-on disso daqui, na prática, como ele funciona. Galera, é o seguinte, pra fazer esse teste eu tive que sair de cenário, porque eu não tenho cenário preparado pra retrogame, infelizmente. E nem meu PS2 tá preparado pra tecnologia atual que é o HDMI. Então eu vim pra um outro lugar onde eu consiga conectar o PS2 pra gente fazer esse teste. Lembrando que eu vou fazer esse teste, cara, com o controle no PS2. Se você quer saber no PS3, cara, deixa aí nos comentários, a gente faz, ou no PC. Mas não é o intuito aqui. O intuito é fazer com que ele funcione praquilo que eu quero que ele funcione. Beleza? Então vamos lá. Galera, eu tô aqui com o PS2, ó. Tá em cima do Xbox One, que tá aqui na sala, né? E, cara, eu vou ligar, a gente vai testar... Ô, caçamba! A gente vai testar aqui, ó, o jogo Motorstorm Arctic Edge, e eu tô com o controle aqui. Então, galera, tô com o controle aqui, ó, e o PS2 já tá ali, já tá rodando já, tá? Então, vamos lá. O receptor tá aqui. Como vocês podem ver, o receptor é normal de PS2 e encaixa certinho aqui na entrada do PS2. Então, eu vou colocar aqui ele agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar tudo com uma mão. Cara, já consegui já, ó, vocês vão ver que ele vai ficar piscando uma luzinha que é a do receptor e a outra que é a da energia. Tá faltando o controle. Se a gente vier aqui e jogar pro ON, ele já reconheceu automático e a gente já consegue fazer todos os paranauês, ó. Ok, já tá funcionando. Tá pegando aqui o memory card e eu vou cortar pra hora que a gente vai tá testando. Então, é o seguinte, ó, tô aqui no jogo já e, cara, responde bem os controles, ó. Vocês podem ver que pelo que eu tô fazendo aqui, ó, é, eu bati. Vocês podem ver que ele responde bem. Desculpa tá sendo telecinado o negócio, mas é, cara, responde razoavelmente bem os comandos. Uma das coisas que eu já tenho que falar, o controle, ele é leve, mas uma das, ah, o que mais aqui tá, o que mais aqui eu acho que peca nesse controle por enquanto, são os R's, cara. É muito duro pra você apertar. Não é uma coisa que você fala, é legal, é gostoso de você ter, colocar na mão e, tipo, jogar um jogo de corrida. Por exemplo, como a gente tá jogando aqui. Mas fora isso, é, não tem delay, cara, é muito pouco, ó. Se eu pego e vou pra um lado e vou pro outro, ele reconhece, não tem, não, não, não tem nenhum problema, cara. Responde bem até, cara, e, 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 e não, não tem, o que eu acho que é assim, que seria o problema do, do, que seria o delay mesmo de você apertar os botões e ele reagir a isso. Não tem. Esse era um dos meus medos, cara. Isso eu tô achando legal, ó. Responde muito bem o controle, cara. Mano, eu gostei. Galera, então tá aí, o controle da Knup 4032, cara. O controle muito bom, eu gostei muito e eu já tenho usado ele um pouquinho, já antes de trazer esse, esse vídeo pra vocês, cara. E, realmente, aquilo que mais me preocupa e que mais me deixa a desejar são os dois R's aqui de trás. A bateria dura o suficiente pra aquilo que eu preciso jogar, cara, então não tenho nenhum problema contra isso. Mais ou menos a mesma performance de autonomia de um controle de PS3. Então, você não deve ter problemas aí com a questão, putz, vou ter que carregar, podia ser a pilha, tal, não sei o que. Eu, particularmente, queria um negócio desse, tá? E agora vamos ao nosso projeto, o que é? O próximo vídeo desse, próximo vídeo dessa série que eu iniciei aqui agora, será da tentativa de transformar esse controle num controle mais próximo do PS2, só que sem fio, tá? Então, eu já encontrei já um receptor que funciona muito bem e agora a gente vai dar andamento no do-it-yourself pra conseguir o melhor controle de PS2 sem fio. Beleza, galera? Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Lembrando que se vocês quiserem saber a performance desse controle pra PS3, o que não é, não era o intuito desse vídeo ou para o PC ou para a outra plataforma que ele é compatível, deixa aí nos comentários e eu vejo o que eu posso fazer pra vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, avaliar, compartilhar, se inscrever e todo o rolê. Fechou? Falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.